Abaixo, só entre nós. Ela não tá ouvindo, né? A Eliana dizem que ela é uma forte candidata a ir pro lugar do Luciano Huck no sábado. Aí ela migraria do canal 4 pro canal 5. Ah, mas eu gosto, eu acho ela muito boa, hein? Fala baixo pra não ver a gente. Você sabe que segundo uma pesquisa interna ali no canal 5, o nome dela tá disparado, viu? E não é de hoje, porque antes já teve essa história. Ah, não, no ano passado, em fevereiro do ano passado, a gente falou disso. Jura? Foi, a gente falou. Por isso que eu acho o seguinte, Eliana. Agora, olha a maldade de quem escolhe as fotos. Veja que maldade. Colocam o Luciano Huck, não é só porque... Tá desfavorável. Não, não tô dizendo a foto disso. Não é só porque ela iria aos sábados no horário dele, passaria aos domingos. É porque ele já namoraram. Já, um tempão. Inclusive, ela tinha um cachorrinho branco que tá na capa de um CD dela. Eu não faço muito fã de Eliana, Marangélico e todas. E aí tem um cachorrinho, que era o cachorrinho que o Luciano deu pra ela. O grande querido cachorrinho. Eliana, essa é a dança dos bichos. Palma, palma. Pé, pé, pé. Eu danço pop, pop. Lembra dessa? Quem é essa toda? Bom, gente, se você achou que essa cantoria dele aqui foi mais ou menos, espera na galopeira. Você vai ver que ele vai arrasar. Arrasou.